Nas vitrines o destaque não são as peças, mas sim as letras grandes, que anunciam os preços e que as lojas estão em promoção. Algumas lojas propõem aos clientes até 50% de desconto em suas peças. É uma forma de atrair os clientes e abrir espaço para as novas coleções. A gerente comercial Nara Xavier acrescenta que os descontos fazem sim toda a diferença e chama a atenção dos clientes. Os descontos atraem as pessoas a virem procurar mais a loja, então o desconto é importante na loja. E 2017 entra com boa expectativa em vendas? Sim, a nossa expectativa está grande, se Deus quiser a gente vai atingir nossa meta. E nosso objetivo é sempre manter os descontos e sempre estar convidando, ligando para os nossos clientes, para fazer com que elas sempre virem procurar a nossa loja. E qual a expectativa para o carnaval? Nossa expectativa do carnaval é que a gente vai estar trazendo muita novidade agora para a loja, chegando muita coisa bonita, para as mulheradas arrasarem no carnaval de 2017. Aí a gente aguarda todo mundo também, para estar nos procurando. E a gente vai estar mantendo esse desconto também aqui na loja, tudo com até 50% de desconto. O diretor da SEARA, Márcio Parente, fala para a gente que esses descontos que as lojas oferecem, só tem a acrescentar no comércio local. Nós podemos ver pela campanha que nós fizemos, a campanha Natal em Família foi um sucesso, nós conseguimos 100% da adesão nela. E com os sorteios, com os cupons que vieram das empresas, que a pessoa ia fazendo as compras e ia ganhando cupons. Então no dia do sorteio nós tivemos mais de 100 mil cupons. Então com o sorteio antes do Natal, fez com que mais dinheiro entrasse no comércio. Então esse dinheiro voltaram para o comércio e fizeram novas compras. E com a finalização do último sorteio, agora no dia 18 de dezembro, 18 de janeiro, que foi o final da campanha, nós juntamos mais cupons ainda. Então o que aconteceu? Mais pessoas voltaram a comprar. Então com isso nós conseguimos ter um termômetro, que foi um sucesso esse nosso final de ano em Araguaína. E quais estratégias mais frequentes os comerciantes estão utilizando para atrair os clientes? Então a nossa campanha de Natal foi uma campanha digital. Então nós estamos vendo que cada vez mais cresce essa mídia digital hoje no mercado. Então a informação chega mais rápido para o cliente, e ele ao mesmo tempo consegue retribuir com mais rapidez. Então o mercado hoje de trabalho Araguaína, ele está buscando muito isso. E com isso faz com que já venha um giro mais rápido para dentro do comércio. 2017 entra com boa perspectiva para o comércio local? Sim, hoje nós já vimos hoje na cidade de Araguaína, né? Como você mesmo já viu, o mercado continua agitado. Por quê? Poxa, tem desconto de até 80% hoje no mercado, né? Então muitas pessoas sabem disso e aproveitam o começo do ano para comprar mais barato, né? Então quem anda hoje na rua de Araguaína vê isso. E sem falar ainda que tinha uma expectativa de aumento de imposto agora no começo do ano. Mas nós fomos até o governo e conseguimos barrar esse aumento. Então com isso fez com que gerasse ainda mais desconto em cima das mercadorias, dos produtos no começo do ano. E também fomos buscar umas novas oportunidades para a Araguaína, que é vender para fora do estado. Hoje existe uma alíquota que faz com que nossos produtos fiquem um pouco mais caros do que vender para Maranhão e Pará. Então nós fomos buscar, o governo do Maranhão e do Pará, um acordo para que a gente consiga fazer um livre comércio entre os estados. Então com isso vai gerar novas oportunidades para empresários de Araguaína. Então aqueles empresários que têm produtos, que queiram vender para fora, se preparem junto conosco e vamos buscar mais oportunidades para a Araguaína.